Então, tem tanta alternativa, tanta alternativa, que vale muito a pena a gente aplicar com os animais também. Eu, por exemplo, tenho um cão resgatado, eu estou tratando dele. Porque ele veio da rua, eu não tenho o histórico dele, eu não sei o que ele passou por lá. Então, assim, ele manifestava o que parecia ser giardia. E aí eu resolvi pegar uma erva que fosse um vermífugo, que ajudasse a combater, e que não fosse também uma coisa muito violenta. Aí eu comecei a dar para ele hortelã-pimenta. Você dava de que forma que você fazia isso para ele? Era chá, tintura? Não, faço tintura, depois eu ponho na seringa, misturo com água e dou. Ou então dou na comida mesmo, porque o hortelã não é desagradável, né? E põe na comida, ele come até pedra. Então, para ele... Para quem passava fome, hortelã é branquete. Não, ele faz dieta. Como ele tinha esse problema de intestino, eu perguntei para a veterinária, vamos fazer uma dieta natural para ele? Ela fez uma dieta meio caseira, só com um pouquinho de ração. Ele come ração light, frango desengordurado, legumes cozidos, ômega 3 e farinha de linhaça. Olha, o dia que ele não quiser comer, você põe na marmitinha e manda para mim. E olha, está tudo bem, não tem problema. Até a ração light eu estou topando. Pode mandar para mim. Então, mas você vê, e aí assim, ele não perdia peso, né? Ele ganhou peso, não perdia peso, ele precisava ser... Ele precisava andar, porque ele foi atropelado, ele tem placa na perna, pino na outra, e nada de emagrecer, e aquele negócio que voltava, voltava. Eu falei assim, eu vou levar na veterinária de novo e falar para ela, olha, vamos fazer um exame de fezes, de sangue, você acha que precisa mais alguma coisa? Mas ela falou, vamos fazer uma interação. E aí nós fizemos, apareceu uma alteração de baço, pâncreas e fígado. Daí ela falou, tem um teste, que é para ver se ele não tem doença do carrapato, que eles falam. Ah, sim, erliquiose, né? É, erliquiose. Aí, batata, né? Deu erliquiose. Mas aí a veterinária falou assim para mim, mas por que ele não tem sintoma? Ah, por que, senhora? Mas eu não quis contar exatamente, porque eu não sei até onde ela ia entender. Que eu já vinha tratando, quando eu vi que tinha algo de errado, a gente está acostumado com cachorro, tinha algo de errado, e eu falei assim, então, eu vou tratar tem alguma coisa no sistema digestivo dele, que não está bom, né? Tem alguma coisa que não está funcionando direito. Então, eu fui tratando devagarzinho, né? Então, assim, tomou lá um picãozinho preto, tomou lá uma brilhantina, tomou, entendeu? Tudo isso foi tratando ele. Ele já estava sendo tratado, por isso ele não tinha sintomas da doença, porque a doença, depois eu fui ler sobre a doença... Está dando neurológico, né? É, e dá uns sintomas brabos, né? Não parece, né, que é um carrapato, só umzinho que mordeu e fez esse estrago todo, né? Aí, quando saiu o exame, ele tinha alteração, mas você vê, ele já não tinha uma inflamação em nada. Porque, assim, hoje em dia o que ela comenta é que os cachorros estão bem em função dessa alimentação. Ela falou que hoje em dia é muito comum os cachorros terem alergia, que antigamente acontecia só com cachorro branco, né? De pelagem branca, porque tem a pele mais sensível. Hoje, qualquer raça, qualquer tamanho, qualquer idade, de repente aparece alergia de pele. Muito difícil tratar. Sabe o que é, Suzana? Vamos falar a verdade. Antigamente o cachorro não comia ração. Hoje em dia os cachorros só comem ração, praticamente. Então aí você começa a ver um monte de problema aparecendo, porque é diferente, né? Você comer a ração quimicamente preparada ali, cheia de conservantes, aromatizantes, flavorizantes e não sei o quê, e você comer a comida, comida mesmo, né? Os animais foram feitos para comer carne, para comer comida, né? Os cachorros são parcialmente onívoros, então eles podem comer vegetais e animais, mas é diferente de você pegar uma ração que é 90% soja e milho e tem alguma coisa ali, quer dizer, você está tratando o animal com soja e milho, na verdade. Então, e transgênico, né? E tudo transgênico. E fora todos os químicos que são colocados para conservar e para dar aroma para o negócio, para o cachorro comer, né? Se eu tiver um resultado concreto com ela, porque alergia se trata normalmente com corticoide. Então, assim, ela ainda tem essa consciência de que só dá corticoide no último caso, né? E procura fazer tratamento tópico. E no tratamento tópico tem muita coisa que eu podia ajudar, entendeu? Então tem tanta alternativa, tanta alternativa que vale muito a pena a gente aplicar com os animais também. Então, vamos lá.